Lalesca, vamos continuar falando sobre economia, só que desta vez vamos falar de uma relação entre locador e locatário de imóveis. É preciso ter cuidado, mas é claro, é preciso muito mais investir na conversa, no diálogo, na tentativa de agradar as duas partes. Isso, é preciso ter diálogo principalmente agora, nesse tempo de pandemia, porque muitos brasileiros tiveram os salários achatados por conta da pandemia. E aí a gente procurou um especialista para conversar com você que está passando por essa dificuldade. Não há nada que desobrigue os locatários ou inquilinos do pagamento dos aluguéis enquanto ocupar o imóvel do locador. Bem como, neste momento, não parece nenhum tanto quanto razoável que os locadores não tenham o mínimo de compreensão quanto às dificuldades enfrentadas pelos locatários. Em especial, aqueles imóveis comerciais que estão impedidos de desenvolver as suas atividades. Claro que os casos devem ser analisados um a um, pois existem aqueles locatários que não foram impactados diretamente pelos decretos municipais, estaduais e federais, enfim, que representariam a diminuição de arrecadação ou fechamento dos seus estabelecimentos empresariais. Possuímos um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, mas que também não vai solucionar todos os problemas, pois lá, com relação aos contratos em locação especificamente, existe a determinação, a vedação de concessão de liminares em ações de despejo até o dia 20 de outubro do corrente ano, mas também não atinge em nada o valor dos aluguéis que serão devidos durante esse período. O que nós aconselhamos a todos os envolvidos, tanto os proprietários de imóveis, os locadores, como os locatários, aqueles inquilinos que ocupam o imóvel, é que busquem o diálogo e, caso a caso, analisem os seus contratos e possam fazer acordos através de aditivos.